Nós havemos de nos ver os dois, ver no que estudar Ficar um pouco mais a conversar, ter a eternidade para nós Quem sabe um jantar, se quiseres pode ser hoje Tem de acontecer, porque tem de ser E o que tem de ser tem muita força E sei que vai ser, porque tem de ser Se é para acontecer, pois que seja agora Nós havemos ambos de encontrar um destino qualquer Ou um banquinho bom para sentar Vai ser tão bonito descobrir Que no futuro só tem de se dar vontade Tem de acontecer, porque tem de ser E o que tem de ser tem muita força E sei que vai ser, porque tem de ser Se é para acontecer, pois que seja agora Tem de acontecer, porque tem de ser E o que tem de ser tem muita força E sei que vai ser, porque tem de ser Se é para acontecer, pois que seja agora Se é para acontecer, pois que seja agora Que seja agora Aqui está. Aqui está. Aqui está. Aqui está. Meus que você tem aqui plouto, como se esvazia. Um pouco. Mas eu pensei que eles têm aqui. Um pouco. Um pouco. Um pouco. Um pouco. Um pouco. Um pouco. Amém.